Juvenal ou Repoca Oferecimento R.A. Viagens, ônibus modernos e serviços de qualidade, conforto pra você, satisfação pra nós Um assalto ousado e rápido, três homens armados roubaram o carro do proprietário dessa residência na rua São Joaquim, no bairro São Joaquim, na zona norte da capital Esse senhor chegava em casa de viagem com a família e estava abrindo o portão quando foi abordado Foi tudo muito rápido, eles chegaram em um outro veículo, já apontaram as armas e disseram pro senhor descer com a família Exatamente, eram 19 horas e 40 minutos, nós estávamos chegando de união E quando paramos aqui na frente da casa, que abriu o portão a minha esposa Automaticamente eles pararam na frente, desceram no veículo, três armados e mandaram que nós também descesse do veículo Levaram todos os nossos pertences, saíram queimando o pneu e deixaram o outro carro que era roubado também De portas abertas e luzes acesas Os dois foram recuperados imediatamente, porém o meu até esse presente momento, nenhuma informação É um linha branco, placa NJ8324 O senhor tem como fazer reconhecimento? Eles estavam de que jeito? Cara limpa, como eles dizem? Cara limpa, armados, rápidos e sem dó e sem piedade O senhor acredita que eles estavam seguindo o senhor, com a sua família ou o senhor foi a bola da vez aqui Naquele momento em que eles estavam passando, o senhor estava chegando em casa? Coincidência, até porque nós estávamos em rotas contrárias Eles vinham aqui da Nova Teresina, onde tinham abandonado o Ronda Cívica E eu vinha da região do Joca, que eu vim por aqui por cima Então, não acredito que eles estavam me seguindo não, foi uma coincidência mesmo O policial rodoviário teve sorte, que já localizou o carro, porque eles deixaram lá, abandonado A segunda vítima também, o carro foi deixado aqui, localizou E o senhor ainda não teve essa sorte, porque o senhor ainda não foi localizado Exatamente, os outros dois proprietários já recuperaram os seus veículos O que ficou aqui, a polícia o trouxe aqui Ele realmente foi buscar chave e reserva e levou o carro Porém, o meu, de ontem até agora, nem notícia O nome do senhor? Juscelino Juvenal ou Repoca Oferecimento R.A. Viagens Ônibus modernos e serviços de qualidade Comforto pra você, satisfação pra nós